Samba do Canteia O canto da clara de contos de aria O samba de filo do mestre cartola Pois é, tudo isso corre em minhas veias Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça O poeta de mangueira, peraí, estação primeira Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça O poeta de mangueira, peraí, estação primeira E se te manda com esse rebolado Se quer aprender no lugar Enveia do limão de lara samba E se quiser saber mais um pouquinho Discute o Zé Capagotinho Na loja só briga quem sabe versar Por isso aqui nesse pacote A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Por isso aqui nesse pacote A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Escute aqui, meu camarada Escute aqui, meu camarada Por um acaso você já ouviu o samba do Canteia Compartindo o alto do velho adiceto O canto da clara de contos de aria O samba divino do mestre cartola Pois é, tudo isso corre em minha seia Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça O poeta de mangueira, peraí, estação primeira Você não sabe nem quem é Carlos Cachaça O poeta de mangueira, peraí, estação primeira Vê se te manca com esse rebolado Se quer aprender o jingado Vem ver a Dona e Moni lá na samba Se quiser saber mais um pouquinho Escute o Zé Capagotinho Na roda sua amiga que sabe versar Por isso aqui nesse pacote A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Por isso aqui nesse pacote A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Por isso aqui nesse pacote A gente é mais feliz Cantando mais um samba de raiz Escute aqui meu camarada